Salve, salve, escultores e aspirantes! Mais um vídeo aqui do Projeto Saga. Mais uma vez, dei uma parada aqui pra descansar um pouco e comentar com vocês qual que são as atualizações do nosso projeto na semana. Já faz uma semana que eu não lançava vídeo, porque parece que não fiz muita coisa, mas essa semana, é como eu gosto de dizer, foi a semana de fazer uma das partes mais importantes e uma das partes que as pessoas comentam que parece que não fez nada. É uma das etapas mais frustrantes pro escultor, pessoal, que é a etapa de definição das formas e volumes. Então, antes de eu falar um pouco mais do que rolou essa semana, se você ainda não é inscrito, se inscreve, curta, compartilha, todas essas coisas aí que é importante aqui pro canal, pessoal, pra subir no YouTube e chegar a mais pessoas. Beleza? Então, conto com você, vamos lá. Como eu disse, é uma etapa um pouco frustrante, porque parece que se você olhar desde a última vez, nossa, parece que só fez a saia, não é, Bruno? Não. Eu fiz bastante coisa aqui. A gente que já esculpeu há um tempo sabe que você, antes de começar a fazer armadura, arma, roupa, cabelo, todas essas coisas, você precisa fazer o raio da definição das formas e volumes. E isso é basicamente você ficar pegando essas referências, eu gosto de, eu fiz um mix entre as duas, encontrar o meio termo e ficar comparando ali. Nessa etapa também a gente utiliza bastante o rastelo, né? Isso antes de pensar em qualquer armadura. A gente já fez as proporções lá naquela outra etapa, proporção assim, né? Altura das coisas, assim, como que vai ter, quanto que vai ter. Ah, eu também mudei um pouco a pose nessa de fazer alguns ajustes, né? Esses ajustes vão acontecer. Apesar de eu falar que não ia mudar muito a perna, foi justamente a perna que eu mudei. Eu mudei um pouco a perna e mudei um pouco o braço, né? Eu achei que ficou um pouco mais dinâmico a peça. Ah, não liguem que parece que tá torto assim, mas é porque essa base é uma base de estudo, uma base de preparo, não é a base final ainda não. Então, foi um pouco assim, três dias parecendo que eu não fiz nada. Eu lembro, veio lá no começo, porque como é que foi comigo, pessoal? É assim, já contei essa história antes, que eu queria que o desenho saísse do papel, mas eu também tinha uma puta vontade de fazer minha coleção. Inclusive, cavaleiros, eu antes colecionava aqueles cloth meat, mas, nossa, esses bonecos foram ficando ridiculamente caros, e eram bonecos, assim, que eu, com o passar do tempo, eu não fui curtindo muito articulados, né? Pelo menos esses articulados que você olha e você vê a articulação muito, tipo, muito na cara, né? Eles têm uma bola aqui no braço, né? Aí você vê, fica feio, né? Nada como estatueta. Os que eu tinha, eu vendi, porque eu queria fazer os meus próprios. Eu falo, meu, as minhas estatuetas, os cavaleiros, vai ficar muito melhor. Então, além do eu querer que o desenho saísse do papel, eu queria fazer meus próprios colecionáveis. Eu acho que você também quer, porque... Quem nunca quis ter um boneco do Cavaleiros no dia? Quando a gente era criança, tinha lá aqueles... O pessoal chama de diecast, né? E é aqueles que a gente dava uma corradinha, assim, e a armadura voava. Eu falava, nossa, que realista, que nem o desenho. O desenho, pelo menos, o Shiryu, se você... Ele toava uma porrada e a armadura voava longe, né? Era mais ou menos a mesma coisa com os diecast. Mas, enfim, esses bonecos, a real é que eles são... Eles eram bonitos, eles eram legais. Depois eles não ficaram nada legais. Mas eles sempre são meio porcarias. Essa é a verdade. E aí, fazendo... Porque eu acho que o negócio tem que ser uma coisa firme, né, pessoal? A gente tem que colocar ali... Quando a gente faz uma escultura, eu sempre falo isso para os meus alunos. Estrutura firme, resistente, que você não vai botar ali no negócio para cair sozinho. Não é assim. Eu não gosto disso, pelo menos. E, uma vez que a gente faz o nosso próprio colecionável, tem que ser um negócio bem feito. Mas, como eu dizia, então... No começo, eu, então, também queria fazer a própria coleção. E aí, minha esposa, no caso, na época ainda era minha namorada, né? Ela via eu fazendo, assim, meus bonecos. Ah, que legal, você está fazendo uns bonecos para a sua coleção, né? É, estou fazendo. Aí, passava um dia, o boneco estava igual. Passava outro dia, o boneco estava igual, na cabeça dela. Passava mais um dia, o boneco estava igual. Ela falava, pô, você não anda nesse boneco aí? Ele não sai do lugar? É, era exatamente nessa etapa que eu estou falando. A etapa de definir formas e volumes. Para uma pessoa de fora, parece que você não fez nada. Para você que está começando, você vai ter a sensação de que você não sai do lugar. Mas é assim mesmo, pessoal. Essa etapa, a gente precisa, literalmente, como eu disse, pegar essas referências. No caso, eu estou utilizando duas, principalmente, né? Encontrar o meio termo entre elas que seja agradável. Para definir os volumes essenciais. Antes da gente pensar em roupa, cabelo, tudo quanto é coisa. E é uma etapa que a gente utiliza muito o rastelo. O pessoal que pensa que só usa rastelo lá no final está enganado. Então, dependendo da necessidade, a gente utiliza o rastelo duas, três, quatro, cinco vezes na escultura. Essa é uma etapa que eu utilizo bastante rastelo para nivelar e entender legal as formas. E o rastelo, ele revela para a gente o volume da peça. Isso eu acho que é um dos grandes ganhos do rastelo. Não é só criar um nivelamento bom. Mas é também ajudar nessa questão de enxergar bem os volumes. Assim, depois disso, depois que você está satisfeito, feliz com isso, aí você pode partir para a definição da roupa, armadura, do que você quiser. Eu gosto de deixar... Até que eu passei para a galera do Master, né? Eu gosto de, pelo menos, deixar o rosto também num... Vamos colocar assim num comecinho, né? Então, eu peguei aí, fiz algumas partes do rosto também para a galera. E depois a gente volta para o rosto. Por quê? Porque eu gosto sempre de partir do centro para as extremidades. Então, comecei aí exatamente do centro do personagem, que é a saia dele, o saiote do saia aí. E vou até pegar ele aqui para nós ver, ó. Antes que o pessoal pergunte, nossa, mas o saiote parece um pouco diferente. Porque ele está diferente, que se você for olhar, tem várias versões desse saiote. Inclusive, naquele game lá, né? Que eu falei do Sensei Awakening, o saiote dele é totalmente diferente. Inclusive, o saiote eu não me spray no Sensei Awakening. Eu gosto mais do brilho da armadura e do rosto dele, daquela saia. Mas o saiote eu gosto mais do saiote clássico, um pouquinho maior. Então, eu me spray mais nesse e nem tanto nesse, que é menorzinho. E eu deixei algumas partes um pouco maiores, outras partes um pouco menores e por aí vai. Ainda falta coisa para fazer aqui, mas já deu para ter um gostinho de como vai ser a armadura, né? E é muito legal fazer essas partes de armadura, pessoal. Inclusive, o grande desafio aqui é trabalhar a simetria de um lado para o outro. É o que eu procuro passar para a galera, assim, né? Por que a gente faz esses exercícios, assim, né? Por que a gente faz isso tudo? Primeiro, porque a gente quer colecionar, né? É o que nem eu disse. Tinha aí, né? Uma coleção, eu enjoei dela. E eu não tinha todos os bonecos que eu gostaria de ter, de cavaleiro zodíaco. Então, e os que eu tinha olhado e ficava muito articulado, né? Então, meu, a melhor coisa é fazer a própria coleção. Inclusive, galera que é do Master já disse que depois você começa, o outro problema é que você tem tanta ideia que você não consegue parar para fazer todas as ideias. Porque é o que eu falo, galera. Se eu for fazer todos os bonecos que eu quero fazer, é uma vida só fazendo boneco, só fazendo satoeta, só fazendo escultura. A minha única frustração com escultura é que eu não consigo fazer todas as peças que eu quero fazer. Por quê? Se eu for falar para vocês agora o que eu gostaria de fazer, nossa, ó, eu tenho vontade de fazer o Saga. Só de cavaleiros, eu tenho vontade de fazer o Saga, o que eu estou fazendo, né? O Shaka, o Doku e o Xiong, que são os meus favoritos. Ainda tem o projeto da Electra, que eu dei uma estacionada porque eu queria fazer esse projeto. Tem uma coisa comigo que é assim, se eu não pegar para fazer, às vezes eu demoro tanto que eu, às vezes eu até desisto. Então, eu prefiro pegar para fazer alguns projetos que eu quero muito, de uma vez por todas. Então, tem o da Electra. A Electra também vai acompanhar um demolidor. Eu tenho que fazer o, eu não sei se vocês viram nos meus stories, às vezes que inclusive não me seguem no Instagram, sigam, porque lá eu posto algumas coisas que eu tenho feito, além, né? Tem muito bastidor, inclusive. E também, é, algumas, alguns projetos estacionados aí que eu vou, às vezes, dando uma revivida. Um deles é o do Balrog. O Balrog eu terminei a modelagem, né? Falta fazer algumas, algumas texturas, mas eu quero finalizar esse projeto, colocando também o Gandalf ali. Então, ó, mais uma peça. Então, são umas oito, nove aí que eu tenho vontade de fazer, nesse meio tempo. Mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Eu recomendo isso, eu recomendo no máximo ficar com duas. E o bom mesmo é ficar com uma peça só até você finalizar, e aí você parte para a outra. No máximo duas. E, vai, no momento eu estou com duas, que é essa e a Electra, mas eu ainda tenho algumas, algumas coisinhas para finalizar na Ranger lá, que eu quero deixar aquela escultura perfeita. E também o, também tem o nosso troféu Arcade aí, que ainda está em produção aí, teve uma coisa e outra que eu preciso arrumar, mas estamos lá. Então, por que eu estou compartilhando isso com vocês, pessoal? Porque quando a gente começa a fazer a própria coleção, o único problema que você vai ter é que você vai querer fazer coisa demais. Mas isso é o legal da escultura. É você, aos poucos, ver que a sua coleção foi nascendo, foi crescendo. Você vai começar a preencher a sua prateleira com as próprias peças. Como eu já até falei em outros vídeos, dando uma boa economizada, essa massa, inclusive, ela é uma das massas, se não a massa mais cara aqui para o brasileiro. O pote dela que não está aqui, o pote que está ali na frente, está guardado, eu não vou levantar para pegar. Mas o pote dela custa uns 300 reais. Você vai falar, meu Deus, 300 reais. Meu, daquele pote, acho que eu usei um quarto dele. E ainda tem o resto desse um quarto que está aqui. Então, até o final do saga, acho que eu vou ter gastado umas 300 a 500 gramas. Ele vem, acho que, 2,5 kg. Um negócio assim. E... Ou seja, dá para fazer mais uns 2, 3 cavaleiros ali com aquele pote. No fim das contas, um cavaleiro desses da Bandai, que as peças ficam caindo, custa mil reais. Nem se compara o valor. E não se compara, inclusive, com o prazer que é você fazer a sua própria peça. É isso que é o... O mais legal é o processo. O mais legal é o processo. As horas que eu estou passando, ouvindo as músicas de cavaleiros, vendo episódios repetidos, lembrando a nostalgia da época. Isso é o mais legal. Depois, quando você terminar a peça, você vai olhar toda vez para ela, sentir aquela satisfação que foi você que fez. E o mais legal também é que você vai lembrar desses momentos que foram fazer essa escultura. Isso é o que eu acho que é o grande... É o grande, assim, topo desse nosso hobby. Compartilhe, inclusive, conosco aqui, nos nossos comentários, se você está fazendo alguma peça no momento. Mesmo que você seja aspirante ainda, você pode estar fazendo alguma peça cartoon, assim, bem simplesinha aí. Mas você que está começando a modelar a própria coleção, comenta aqui qual é a sua experiência com isso, pessoal. E para quem começou, assim, e está, às vezes, tendo uma frustração, nossa, mas não está sendo o jeito que eu queria, talvez você esteja comentando alguns erros de iniciante. Mas é assim mesmo no começo. Talvez você esteja só precisando de uma boa direção, um bom direcionamento, para não ter mais essas frustrações de começo de carreira. Beleza, pessoal? Temos aqui, então, um pouco mais de atualização do Projeto Saga. Eu pretendo fazer mais vídeos ainda, porque tem muita coisa para contar sobre esse projeto. Como eu disse, então, defini volumes, defini formas, arrumei um pouco umas coisas da pose, comecei um pouco da armadura. Foi uma semana que eu gostaria de ter produzido mais, confesso, mas, novamente, nem sempre a gente consegue parar para modelar, quanto mais parar para fazer vídeo. Então, estamos aí. Semana que vem, com certeza, tem mais atualização para vocês. Eu agradeço muito por vocês que ficaram até o final do vídeo. Um grande abraço. Nos vemos, então, numa próxima avalente escultores.